Olá, amigos contabilistas! É um prazer estar aqui com vocês novamente no ano de 2017. Vamos iniciar nossos vídeos. Sou o professor Márcio Balduque e vamos elaborar um último vídeo da nossa série das alterações da Lei Complementar 155, que alterou a Lei Complementar 123 relativo ao Estatuto da Micro e Pequena Empresa, em específico as empresas tributadas pelo Simples Nacional. Hoje nós vamos tratar algo que nos outros vídeos nós tratávamos somente relacionados a algo a 2018. Hoje nós vamos falar especificamente do artigo 9 da Lei Complementar 155, que introduziu o parcelamento ao Simples Nacional. Mas antes mesmo de tratar disso, eu gostaria de frisar o artigo 79E, das alterações que foram introduzidas pela Lei Complementar 155 na Lei Complementar 123, que diz que a empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, em 31 de dezembro de 2017, que durante o ano-calendário de 2017, ou seja, neste ano que nós estamos a oferir receita bruta total anual entre 3.600.000 e 4.800.000, continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Ou seja, em 2017 o limite continua sendo 3.600.000. Só que a empresa que superar esse 3.600.000 até 4.800.000, que é o limite da EPP para 2018, continuará automaticamente no Simples Nacional para 2018, coisa que antigamente ela ficaria excluída do Simples Nacional. Outro fator importantíssimo da alteração, trata aqui no artigo 2º da Lei Complementar 155, que ficou revogado o anexo 6. Então nós temos agora no Simples Nacional, se voltamos a ter 5 anexos, não mais 6 anexos. As atividades do anexo 6 foram alocadas em alguns outros anexos anteriores, anexos 3, 4 ou 5. Agora em específico, é o artigo 9º da Lei Complementar 155, que trata do parcelamento. O parcelamento não tem nada de anormal, né? A única coisa que fala da Lei Complementar, eu trago para vocês a resolução 132 do Comitê Gestor do Simples Nacional, de 6 de dezembro de 2016, foi publicado no dia 12 de dezembro de 2016, onde regulamenta o parcelamento. Não traz nenhuma coisa, nada muito diferente do que traz a Lei Complementar, mas diz que os parcelamentos, as empresas do Simples Nacional podem parcelar os seus débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. As parcelas serão em, no máximo, 120 prestações. Poderão ser parcelados débitos vencidos até maio de 2016. Então, se você tem débito na Procuradoria na Receita até maio de 2016, você pode fazer o seu parcelamento normalmente. No parcelamento, para cada parcela, nós teremos o acréscimo da taxa Selic, para cada parcela, normal, para qualquer outro parcelamento. Se você aderir ao parcelamento, será uma confissão de dívida, importa a confissão irretratável da sua dívida. Se você tiver com débitos na dívida ativa da Procuradoria, você vai pagar também custos, emolumentos e demais encargos, também será incluso na dívida. E, se você tiver débitos, esteja com a sua exigibilidade suspensa e queira aproveitar esse parcelamento para incluir no parcelamento, você deve desistir previamente de algum recurso administrativo ou judicial, caso você queira. Um fator importantíssimo, para fazer o parcelamento, você não precisa dar garantia nenhuma. Basta solicitar o parcelamento, fazer a requisição de adesão ao parcelamento, não precisa dar garantia do parcelamento. Em alguns parcelamentos anteriores, precisava também dar garantia. Salvo se você tiver uma execução fiscal e, nessa execução fiscal, tiver bens dados em garantia que suspendem a exigibilidade do crédito. Os bens permanecerão suspensos, o débito permanecerá suspenso, os bens permanecerão na garantia, não sairão até você liquidar todo o parcelamento. Será consolidada a dívida. Toda a dívida será consolidada na data do requerimento da solicitação e será dividida em número de prestações que foram indicadas pelo contribuinte, pelo sujeito passivo. Se eu quero em 10, 20, 50, 60, 100 prestações, é o contribuinte que indica. No máximo, lembrando, até 120. E não pode ter débito inferior a R$ 300,00. A parcelada não pode ser menor que R$ 300,00. Então, essa é a divisão que você vai ter. Pode ser parcelado. Se você teve parcelamentos anteriores no símbolo estacional, você pode incluir esse parcelamento também e será implicada uma desistência total daquele parcelamento, caso você inclua nesse. Também teremos parcelamento com microempreendedor individual, mas trata aqui de uma resolução, uma nova resolução do comitê gestor, que ainda não saiu. Essa é a mais recente que nós temos, praticamente há um mês atrás, dessa resolução 132 de 2016 do comitê gestor, que trata sobre parcelamento. Já pode ser feito parcelamento lá no site da Receita Federal, no portal do ECAC. A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional já pode aderir a esse parcelamento. E é algo até que vantajoso para as empresas do Simples, né? Tem que tentar deixar esses débitos em dia, que seria mais viável e prudente para os gestores do Simples Nacional. Espero que tenha ajudado o vídeo sobre parcelamento. Caso tenha algum tipo de pergunta, algum questionamento, faça lá no nosso canal do YouTube, o professor Márcio Valduque. O canal do YouTube é Márcio Valduque. Se inscreva lá no nosso canal, um monte de pergunta, nós vamos tentar responder e até sugestões de vídeos. Um forte abraço a todos vocês!